Como é que tem a emoção de seu grupo aqui se racha das maiores arenas aqui do lado do setão, aqui com a Né. Amor, o meu irmão aqui também, meu amigo Pony, Matheus, Né de Dato, tá homem? Alô, Né? Vem aqui, meu amigo, se você der escutado, a toda minha família que tá em casa, a gente tá fora de casa, então por aí devagarzinho, pra vontade de Deus. A Silvio Zé Humberto, que me proporciona, eu me perco esse cavalo que eu saio pra quejaram por aí. A Dau, é meu cumpadre e irmão, e a Duda, né, que mandei lá. E muito obrigado, agradecer a galera aí daqui bancária, eu agradeço a todos. E aí, tá no caminhão de agora ali, eu, cara, todo mundo, meu amigo, como é, sabe? Aí, a gente fez na rodada, o meu amigo, né, que pediu, nem que seu irmão meu também.